Na moral, dá um apoio nessa caceta, meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque mano, só vai ter corte pica pra vocês, fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Quase não entrei nos Estados Unidos, eu tava nos Estados Unidos, saindo de Orlando pra ir pra Nova York. Eu fui de férias pra Disney, foi eu e o Thiago, o Thiago levou a família dele. Da hora demais. É, maneiro pra caralho. Tudo na permuta com o Mickey lá, que eu fiquei a fã da coisa quebrada, a gente pagou tudo. E aí só a casa que não e o carro. Mas aí sim também, de bom. O cara não pagou nada então. Não, a gente conseguiu uma permuta na casa por causa do Thiago. Serão? Conseguiu uma permuta numa casa foda pra caralho. Que da hora, mano. Mesmo, mano. Aí ele colocou eu também pra fazer umas fotos, quase que a gente perdeu a permuta porque eu fiquei aloprando a casa. Que eu fiquei falando que as casas lá é feitas daqueles materiais do mesmo que fazem o cenário do Chapolin. Que é bem fininha assim. Se você vir correndo, você quebra a parede. Aí eu fiz umas piadas disso, a mulher da permuta falou. Não, não pode falar isso, não sei o que. Aí é foda. Caralho, é o cara destruindo o esquema dos outros, mano. É, mas é porque a gente quer sempre fazer piada, mano. Aí a mulher falou, não. Aí foi minha produtora que falou com a mulher ainda. Gente boa pra caralho, pessoal da casa. Só que eu tava fazendo piada de eu tava no quarto da Marvel batendo punheta com o Homem de Ferro me olhando assim. Falando que é errado isso. E aí eu fiz umas piadas sobre isso. E a mulher falou, não pode fazer. Ah, isso que é chato, né? É, daí eu falei... O patrocinador não entende quem ele tá patrocinando. Quem ele tá patrocinando, pô. Aí eu falei isso. Falei, puta, mas eu sou comediante, eu vou fazer piada. Falando pra minha produtora. A produtora falou, ele faz piada. A mulher falou, não, mas daí vocês estão diminuindo o valor da casa, não sei o que. E eu, não, não sei o que. E ficamos numa discussão. Aí, no fim das contas, eu falei, então faz o seguinte. Que eu queria fazer mais postagem, fazer uma piada. Falei, então fala quanto que é a minha parte que eu pago. E era tipo 15 mil reais. Ah, eu não fiz mais piada, né? Não, nem fudendo. Por causa de piada também, 15 mil. Mexendo no dinheiro, eu paro de fazer piada. 15 mil. Nossa senhora, mas se a tua parte era 15 mil, tava numa porra da mansão fodida. Era muito grande. Era uma casa muito foda, com piscina aquecida. Que da hora. Era uma casa muito, que eu nunca vi na minha vida, de filme americano, que acontece assassinato. De clipe do Travis Scott, o bagulho. Eu não tenho ideia que esse maluco, eu sou pagodeiro. Como é que tem curitibano e pagodeiro ao mesmo tempo? É, é doido, né? Tem que curtir o sertanejo, pô. Verdade. Ah, eu gosto de sertanejo por causa da família, né? Porque meu tio bêbado...